Foi uma noite de festa, a final da terça cidade de Andrade de Futsal começou com um jogo amistoso dos atletas sub-11, do professor Marcos Carlin, homenageado a competição. Todo ano a gente faz no fim do ano, graças a Deus, todo ano a gente tem um número grande de alunos que estão treinando, que gostam do salão e espero que depois que eu aposentar, que continue esse trabalho, que não pode parar. Foi legal porque dá para fazer vários amigos, é bom para poder se trair e também para poder treinar. Cada dia, se treinando a gente, cada dia vai ficando melhor. Foi da hora participar desse campeonato, ter a experiência de poder receber prêmio nele aqui, foi legal. Aconteceu também uma apresentação de dança. Chega a hora mais aguardada da noite, a entrada das equipes para a grande final. A avaliação dessa competição é super positivo, né? Estamos fechando os gols, estamos fechando com mais de 280 gols. E em 36 partidas, hoje, com a final é a 37ª partida, eu não vou ter mais gols. Não teve um empate nesse campeonato. A média de gols por partido foi em torno de 8 gols. Extremamente positivo, né? O balanço geral. As equipes todas competitivas brigaram para se classificar. Mesmo aquelas que não estavam tendo condições de classificar, você via que tinham vontade nelas também de conseguir um balanço super positivo. O jogo foi eletrizante, com vários lances para cada lado. O placar final ficou o Panelão 3, Casa de Carne Santa Rita 2. Estou muito feliz, porque ano passado teve esse mesmo campeonato. E eu estava aqui na bancada, de muleta, depois da cirurgia, assistir meus amigos jogar. E hoje eu pude dentro de quadro aqui, ajudando a minha equipe, com o Panelão. E muito feliz. E para colar mais ainda esse título, a taça foi feita em homenagem ao meu pai, que fez tanto pelo esporte aqui na cidade, pelas crianças, e ainda faz. Então esse título vai para ele. E para toda a minha família que está aqui, meus amigos que estavam torcendo por nós aqui. E vai para o Anelão, progredindo durante a competição. Tivemos algumas falhas no começo do campeonato. E aos poucos fomos melhorando, fomos evoluindo e corrigindo os erros. E o mais feliz é essas crianças aqui, assistindo nós e torcendo para a gente aqui. Muito feliz, só agradecer a Deus. A premiação foi marcada pelos destaques da taça. A homenagem para Marcos Carlin. E a entrega dos troféus e medalhas para as equipes finalistas. E também para os atletas do Sub-11. Para mim é um orgulho muito grande, porque eu estou há 30 anos aqui trabalhando com as crianças. A gente sempre viajou junto. Graças a Deus nunca aconteceu nada. E nós também fomos campeões várias vezes. E hoje aqui mesmo, na final do adulto, os dois times têm jogadores que treinou com a gente aqui. Então para mim é um orgulho. Eu quero mais é que o futsal e Andradas cada vez melhorem mais. O ano passado foi o primeiro, nós tivemos 13 equipes participando. Esse ano já tivemos 15. Então o ano que vem a perspectiva é maior ainda. E estamos com a ideia de criar a Taça Ouro. Uma categoria acima da Taça Cidade. Onde é um estudo ainda, não tem nada concreto ainda. Mas está aí a ideia, né? Tchau.